O vídeo repercutiu nas redes sociais. A forte chuva transformou a Avenida T9, no Jardim Planalto, praticamente em um rio. E o Leonardo foi arrastado pela enxurrada, preso à moto. Alguns homens enfrentam a fúria da água para tentar resgatá-lo. O que está com capa amarela é um policial. Leonardo foi salvo e não teve a oportunidade de agradecer pessoalmente ao militar. Por isso ele gravou um vídeo pedindo pelo reencontro. Eu gostaria muito que esse vídeo pudesse chegar até ele, para me emprestar o quanto, o meu agradecimento. Manhã de sol, Avenida T9, sequinha. O dia está propício para esse reencontro. Daqui a pouquinho vai chegar o policial que ajudou a salvar a vida do Leonardo, que já está aqui. Leonardo, conta para a gente, como é que está a expectativa? Rapaz, o coração está a mil. Porque o que esse guerreiro fez por mim, eu acredito que ele não precisou de farda. Não foi a farda. A farda não foi necessária no momento em que ele se disponibilizou. E a ação foi tão rápida, foi tudo muito rápido. E eu não consigo nem conter a emoção de tão grande, de poder rever a pessoa que se jogou por mim. Enquanto o policial não chega, Leonardo relata como ele foi parar no meio da enxurrada. Sou motofretista e eu estava trabalhando com um aplicativo. Quando eu passei aqui a região, essa baixada aqui da T9, eu me deparei com o trânsito parado. Uma chuva já aqui, já bem forte. Todos os motoqueiros que estavam parados aqui na T9, alguns tentaram subir o canteiro central para poder entrar sob a contramão para fugir do lado onde a enxurrada estava extremamente forte. A minha moto, por ser uma moto de pequeno porte, ela não teve estabilidade suficiente para suportar a força da enxurrada e acabou me derrubando. Ele conta que graças ao policial, conseguiu retornar para casa e rever sua filha. O abraço depois de tudo isso, você poder saber que você foi salvo por pessoas que têm amor sim no coração. Então, o abraço que eu dei na minha filha, eu acredito que vai ser o mesmo abraço que eu queira dar nele hoje. Chegou a hora do reencontro. A viatura chegou trazendo o herói dessa história, o soldado Rosenberger. Agora, fardado. Um momento de pura emoção. O meu agradecimento vai muito além. No momento em que eu cheguei em casa e que eu pude dar um abraço para a minha filha, aquele abraço também era para você. Porque se eu pude abraçar ela, foi porque uma pessoa como você pôde salvar a minha vida. E eu fico extremamente feliz que a polícia militar do nosso estado crie pessoas como você. Que não precisam da roupa. Que arriscam suas vidas, independente de qualquer outra coisa. E eu fico ainda mais feliz de poder falar isso para você. Eu me sinto grato do poder que eu te ajudava. Me sinto grato do poder estar aqui, que você está vendo. Segundo Rosenberger, a missão da vida dele é servir e proteger outras vidas. A gente não tem treinamento para entrar dentro de enxurrada para salvar pessoas. Mas o nosso lema é servir e proteger a sociedade. É o que a gente aprende desde o berço de quando a gente entra na instituição. Então, a sensação que eu tenho hoje é de gratidão por ter feito o bem na vida do seu Leonardo. De saber que ele conseguiu chegar em casa, que ele conseguiu ver a família dele novamente. Obrigado, gente.